escutando ele falando de onça e aí o barulho no mate eu olhando e olhando barulho e eu falei, caramba, esse diabo tá ai, acho né e era um cavalo, e ele assustou e eu tô falando dela todo mundo fala de onça, de onça de repente o cavalo correndo atrás de mim não, não, eu tô pegando todo mundo aqui aí você é uma onça ah, pra mim era onça vem um pouquinho pra cá louvo e ó, vai até louvo ó, ó lá ó lá aê tô bem mas eu vou contar pra vocês, tem muita onça ai não só a fussuarana, como a pintada ó lá, a pintada não é, mas eu vou contar pra vocês, a onça ela não, faz mais de 60 anos que nós estamos aqui nós nunca ouviram falar de uma tarde que alguma onça já tacou as pessoas durante o dia é, eu falei, por exemplo mas de madrugada a noite eu falei pra ele, eu falei, elas tem hábito noturno o lança é o seguinte é que o pessoal é que o pessoal normalmente assiste assiste filminho na televisão é, animal, é planeta, aquele negócio todo então o cavocô é lá, mexe com a onça acontece o seguinte ó acontece que a onça, se ela tiver com filhote ela ataca então vocês sabiam se ela vai atacar ou não quando chegar uns 300 metros da onda você pergunta pra eles, você tá com filhote? eu vou passar o negócio eu vou passar o negócio eu vou passar o negócio o americano do japonês eu vou passar o negócio 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 Obrigado.